Gaitinha de Botão O poder de que vim da fronteira O que me agrada é o surungo no galpão Pomeando o campo percorrendo a cancha inteira Com os meus olhos perdidos na imensidão Mato a saudade sentindo o cheiro da poeira Lembro o suspiro de uma gaita de botão Desse jeito levo a vida nesse embalo Este é ser o mamu que vamos cavalo Desse jeito levo a vida nesse embalo Este é ser o mamu que vamos cavalo Pra domar potro eu não faço cara feia Nem é montado no lombo de um redomão Coisa que gosto eu zunido na orelha E um gaiteiro nas ilheiras de botão A vida bruta é segunda a sexta-feira Ainda tem tempo pra semear o talhão Fim de semana me entreveram na vaneira E na bailanta gasto um pouco do tostão Desse jeito levo a vida nesse embalo Este é ser o mamu que vamos cavalo Desse jeito levo a vida nesse embalo Este é ser o mamu que vamos cavalo Desse jeito levo a vida nesse embalo Este é ser o mamu que vamos cavalo Desse jeito levo a vida nesse embalo Este é ser o mamu que vamos cavalo Desse jeito levo a vida nesse embalo Obrigado.